Povo brasileiro. Muito se reclama do povo brasileiro, porém acho que ele já conseguiu muita coisa. A rigor, o povo não podia nem dirigir bicicleta, porém dirige até automóvel. Não poderia passar nem do primário. Já temos doutores. Então, nós temos progredido sempre. As críticas ao povo são infundadas. Evoluímos muito. Basta dizer que a ignorância, a arrogância, o caráter corrupto não são privilégios dos analfabetos.